oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha super rápida na frigideira com banana que é tudo de bom amassei a metade de uma banana reservei a outra metade eu não vou amassar bem vou deixar assim os pedacinhos tá vou acrescentar um ovo duas colheres de sopa de açúcar lembrando que o açúcar vocês colocam a gosto agora vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de amido de milho vou colocar 4 colheres de sopa de farinha de arroz agora vou colocar aqui 100 ml de leite de coco e por último vou acrescentar aqui uma colher de café de fermento em pó vou misturar untei a frigideira com manteiga coloquei um pouco de açúcar a gente coloquei a metade da banana que eu tinha reservado e agora vou colocar aqui essa mistura vou abafar levar o fogo bem baixinho naquela chama quase apagando quando tiver no ponto de virar eu mostro para vocês olha só gente quando tá sequinho assim tá no ponto de virar vou virar com outra frigideira untada prontinho virei aqui dessa frigideira lembrando para vocês que eu untei ela também tá gente agora vou esperar esse outro lado ficar douradinho já volto com ele prontinho já ficou prontinho vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a delícia que fica ele fica bem fofinho olha só gente que delícia humm gente delicioso tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo